Música Apresentação das candidatas do Mesinho Claro aqui no Casalão da Cultura Se tem um cargo bom nessa vida é o cargo de secretário de turismo Por mais que ele trabalhe, ele está sempre no meio de mulheres bonitas, de festa, de acontecimentos sociais Que distribuem alegria por toda a população Então por mais trabalhoso que seja o seu cargo, eu tenho certeza Reni Neubar Que você se sente bem nessa posição, você que é tão extrovertido, você que é tão simpático com todo mundo Coube este cargo a você de secretário de turismo, assim como uma luva É, mas você não sabe o cansaço que a gente está após o carnaval, já com outro evento em Mesinho Claro E daqui a pouco nós já estamos trabalhando em cima da paixão de Cristo Que nós damos a infraestrutura total para as igrejas E depois já vem aniversário da cidade, vem desfiles, vem arraial azul e vai por aí afora Eu não falei que o secretário não trabalha, eu falei que o secretário só trabalha em lugar feliz Ah sim, lógico, graças a Deus é só alegria Como é que você está vendo esse concurso, Reni? Eu estou bastante animado com esse concurso, você viu as meninas são lindas E a gente sabe que é difícil você juntar beleza e medidas, não é? E para que elas possam se apresentar, né? De acordo com o regulamento do concurso, não é fácil Mas eu acho que a gente vai concorrer em condição de igualdade com qualquer cidade aí Tenho certeza, Rio Claro é muito bairrista, né? A população ela se une em torno de um acontecimento Em torno de alguém que esteja representando essa cidade azul E eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido no Mim São Paulo, parabéns Eu tenho certeza e todo mundo torce, né? Rio Claro, o bom de Rio Claro é isso Todo mundo torce pelo melhor pela cidade Será o melhor É sempre bom a gente receber gente aqui dos arredores da nossa cidade Especialmente gente que acredita nos eventos que acontecem aqui em Rio Claro Ao meu lado a Renata e o Marcos Que vieram de Limeira presenteando todas as candidatas à Miss Rio Claro Com joias, semi-joias que eles fabricam Eu queria que você, Marcos, falasse a respeito da empresa Que tão gentilmente está participando desse evento Miss Rio Claro Sim, a empresa é uma empresa do Rio Grande do Sul Ela é uma empresa que trabalha somente com pedras 90% com pedras brasileiras Então é uma empresa já de 10 anos no mercado de semi-joias E a gente tem a distribuição pelo Brasil todo A gente costuma trabalhar mais com pedras brasileiras Mas sempre tem as importadas também E está sendo um sucesso Hoje em dia o Brasil deu mais valor às pedras Porque nos anos 80 a gente tinha extração muito forte Só que ia tudo para o exterior Então em 10 anos para cá A brasileira viu que a pedra valoriza bastante pelas cores Pelos significados que elas têm Porque ela atrai bons fluidos e tudo mais Então é um mercado muito interessante esse de pedras brasileiras E por que você deu a Rio Claro esse carinho tão grande? A Renata, minha esposa, ela é de Rio Claro Na realidade eu sou de São Paulo e estou aqui no interior há 7 anos Eu vim para cá para poder abrir a distribuição aqui para o interior de São Paulo Então como eu tenho... minha mãe mora aqui Então a gente tem esse entrosamento com o Rio Claro Então como tem esses eventos para a gente é muito interessante Para estar divulgando a marca A gente também participa do Carnaval de Rio Claro Então aqui os eventos são... Eu posso dizer que são eventos mais focados para o que a gente precisa Do que em Limeira Em Limeira é um pouquinho mais difícil Então por ser Rio Claro, pelos bons eventos que tem A gente acaba patrocinando aqui Sejam bem-vindos, Renatinha, vem cá Renata, então Rio Clarense Você como mulher, como beleza que você é Poderia, viu Marcos, está concorrendo ali, viu Poderia estar lá no meio das candidatas a isso Como é que você vê essa presença da Pocebom aqui em Rio Claro? Eu acho muito importante, né Porque as pedras, elas vêm para valorizar a mulher E ela tem... Só para você ver E eu nem sabia que vocês iam estar aqui E é muito importante, ela tem todo um estigma de energia Então muitas vezes quando você está estressada, cansada Você coloca certas pedras que te ajudam no dia a dia E a gente espera acalmar as meninas Para que tudo corra bem no concurso E tudo dê certo Eu acredito muito no poder da natureza E especialmente Eu sou absolutamente fanática por pedra E eu tenho certeza que as meninas ficaram muito felizes E que o presente da Pocebom, além desse carinho Vem coberto de energia muito positiva E sábado as meninas vão fazer um sucesso danado E a Pocebom também Com certeza E espero você na loja Já tem o nosso endereço Vá nos visitar Prazer, viu A gente sábado se encontra Bom, se eu fosse falar o currículo Do Luiz Fernando Brunini Mais conhecido como Fer Brunini Fernando Brunini É um amigo tão querido Que eu me sinto, assim, absolutamente comprometida Em elogiá-lo Comprometida porque ele está dentro do meu coração Há muitos anos Coordenador de turismo A história do turismo de Rio Claro Dos 35 anos pra cá Tem muito a ver com ele Com o talento dele Com a disposição E com a vontade Que ele tem de dar Para o povo de Rio Claro O melhor Que ele tem dentro do coração dele Que Deus deu de presente E ele não está fazendo Economia do talento Ele está distribuindo Fer, como é que você está vendo Esse concurso Entre tantos outros Que você já fez Acabou de sair do carnaval Primeiro, porque é que as palavras Que você é uma amiga carinhosa Até suspeita Porque a Recife É verdadeira, não é? Eu estou acabando de sair do carnaval Então hoje eu quero conhecer os candidatos Eu estou dando uma mão no finalzinho do concurso Na parte da organização do desfile Mas a cada dois amortes Que selecionam os candidatos E o Marquinho Gomes Que está fazendo a coreografia Então na parte final Ficou para eu dar uma mão para eles Porque o carnaval É muito cansativo Você sabe como é que é São 35 anos E eu já não tenho mais 18 Então eu estou Na hora de pendurar a chuteira Como dizem porém Mas eu fiquei surpreso Com o nível das meninas Sabe, temos candidatas bonitas Temos chance de ser selecionados Para o Miss São Paulo Que não sei se vocês sabem A candidata de Rio Grande Ela não vai direto para o Miss São Paulo Ela participa de uma seletiva Na Band E 30 meninas são selecionadas Já sabe o dia? Parece que é 15 de abril E só 30 são selecionadas Então nós temos uma menina Aqui com condições De participar do Miss São Paulo Fazer bonito Se não for do Miss São Paulo Pelo menos Entre as cinco mais bonitas do estado Representou bem a cidade Representou a Caribe A Milena representou muito bem No ano passado Eu até não entendi Porque ela não ficou Entre as dez finalistas Mas ela representou muito bem Foi uma miss que Orgulhou a cidade Não deu trabalho Fez um reinado espetacular Eu só tenho elogios Para a Milena Nunes e Serique Olha, muito desse sucesso Se deve ao Fernando Brunini E a gente tem um orgulho muito grande De apresentá-los Todo mundo conhece Mas de mostrar aqui nesse evento Que ele realmente é um dos maiores talentos Rio Claro já ofereceu para o mundo E eu sou muito feliz por ser sua amiga E eu sou seu fã E obrigado mais uma vez E eu sou um dos maiores talentos 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 Tchau, tchau.